Aqui ó, assim, é o seguinte, além das competições, Lígia, a Vila Olímpica tá bombando de match, sabia? É, os aplicativos de namoro registraram um aumento de uso ao redor da Vila Olímpica, a Vila Olímpica, segundo o site inglês The Sun. Bumble, Tinder e o mais recente, o Ring. Tá sabendo, hein, Bob? Nem sabia o nome desses aplicativos. Viu? Vou entrar num deles. Pois é, estão fazendo sucesso na região, cerca de 300 mil camisinhas foram distribuídas na Vila Olímpica e desta vez não tem pandemia, né? Então, imagina só como que tá a pegação. Já retiro tudo que eu tinha dito sobre esses atletas. Esse povo foi lá pra molhar o biscoito ou pra competir? Os dois. Que coisa é essa, ó, brincadeiras à parte? Que legal que as pessoas estão se conhecendo e se paquerando, né? Não tem um ambiente mais saudável, a gente sempre fala isso no Missão da Rádio. Pra você conhecer alguém, pra criar um laço, construir uma história que seja de amizade, que seja uma história de romance, do que fazer numas coisas que seja o seu real interesse. Tipo, ah, eu vou pra não sei onde porque tem homem. Não, eu vou fazer o que eu gosto, porque ali tem mais chance de eu conhecer uma pessoa que tem a ver comigo. Só queria entender uma coisa. Você viu a menina da natação? É ela e um outro que foram desclassificados? Não, eu não acompanhei. Eles são um casal, me desculpa até a minha buice, meu diretor me ajudou aqui. São um casal, Léo? E eles foram tirados, excluídos, pedidos beijo, volta pro Brasil. Porque eles foram passear. E depois foi até na sexta-feira que foi a abertura das Olimpíadas, né? E eles saíram pra passear, pra passear por Paris. E eu fiquei pensando de verdade. Como que alguém faz isso, gente? Porque primeiro que vai acabar as Olimpíadas, né? Daqui a pouco, então a pessoa pode, fica um dia a mais, sei lá, se vira. Mas imagina a preparação, um troço que é de quatro em quatro anos. Um trabalho dos infernos, representando o seu país. Você botar isso tudo a perder, pra tirar uma selfie na Torre Eiffel. Não entra na minha cabeça. Você não acha muito bizarro? Também acho que você tá lá pra competir. Isso. Pra buscar uma medalha. E penso que fazer amor também é algo que todo mundo deveria deixar pra depois. Porque um fazer amor bem feito, na hora que você acaba de fazer amor, você não tá ali acabado, mole, às vezes. Não é? Tem um lutador aqui no Brasil que ele não... Que não fazia. Ele não... É, ele ficava treinando, por exemplo, pra uma competição. Ele ficava um mês sem namorar. Mas? É, eu lembrei mais. Eu lembrei do Romário, que falava, eu namorava pra fazer gol. Então tem de tudo. Mas eu acho que a gente pega pela regra, que todo mundo sabe. Quando você tem uma noite de amor, onde realmente tem a troca de energia ali, você fica meio... No dia seguinte. Então não é bom antes. O Léo já falou que a gente tá muito sexual. Quer pra você ler? Ah, vamos lá, então. Falando nesse papo das Olimpíadas ainda, tinha até o papo das camas antissexo da Vila Olímpica, que são feitas de papel cartão, que foi criada por os japoneses. Shiro-san, nosso produtor também, ele sabe dessa história. Foi ele que criou essa cama, né? É, ele que criou, né? E aí... Ele criou essa cama... Shiro, foi você que criou a cama antissexo, Shiro? Ai, tem até o vídeo de um atleta aqui testando a cama e provando que ela aguenta, mesmo sendo de papel. Olha lá, hein? Então essa que é a cama de papel que o cara tá falando aqui, ó. Ele vai testar se dá pra namorar ali. Ó, gente, peraí. Dá pra namorar durante 200 anos. Se alguém fizer essa força em cima de outro ser humano aí, mata. Eu só fico pensando... É... Tanta coisa... Ele tá lá mostrando, tá, gente? Olha como é que é, como é que é aquela toda de papel. Não, tá mostrando ali pra todo mundo ver que a cama é feita de papel mesmo. Que é uma cama que montaram lá e colocaram. Vocês têm certeza que essa cama foi de papel só pra ser antissexo? Ou isso aí é uma coisa pra ser baixo custo, coisa de Vila Olímpica? Eu acho que é baixo custo. Duvido que eles iam falar, ai, criamos uma cama antissexo. Ó, isso aí aguenta tudo. É, não, balançou meio ali, ó. E parece que tem duas encaixadas. Mas ali dá pra fazer qualquer coisa ali já em cima dessa cama. Bob, eu não sei. Você é um cara que faz um amor meio devagar, né, Bob? Então você com certeza. Eu tenho noites tórridas.